Identificação livre. Ele é paz, não é gabeira, meu amigo quiabira. Toca um samba diferente, fala muita safadeza, bordão pra alegrar a gente na lambreta, na lambreta. Olha o quiabo aí, o que que ele é? Quiabinha, 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 quiabinha. Quiabinha, quiabinha, quiabinha. Com frango chulé, no meu colete, aqui é meu. Tá começando 15 minutos, em clima de seu Jorge. Tá começando 15, um programa que não foge. Do seu e-mail que tu manda pro marcelo.adney.com.br. E como disse o Rafael Lemes, através do e-mail, quiabo, bela... Que papai, quiabinha aí, rapaz? Quiabinha, 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 mas cara de mulher. Quiabinha, 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 quiabinha. Vamos lá. Rafael Lemes diz, gostaria de ver o Zé Vilker comentando sobre o filme do Corinthians, o Fiel. Você viu esse filme, não? Eu não vi esse filme não, viu, rapaz? Do Corinthians, o Fiel? Olha, eu acho que o Fiel, o Fiel, dedicado à nação corintiana, que é representada por essa verdadeira camisa 12, que é a sua torcida, a fiel torcida corintiana, que, através dos tempos, não para, não para, não para, de apoiar o seu time e, realmente, o cinema brasileiro está para o Corinthians, assim como o Fiel corintiano está para a Federação Paulista e, enfim, não é? Adriano Ribeiro dos Santos, fala aí. Sou instrutor de uma autoescola. Queria que vocês comentassem sobre essa profissão e fizessem o som aí. Pode ser um reggae. Ah, vamos levar um reggae, né? Leva um reggae. Sobre a autoescola, para o Adriano dos Santos. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. To the left, to the right, to the left, to the right, I'll say, yeah, jump up the left, don't ride, turn right, I jump up the left, don't ride, turn right, I want to know how to drive with you, yeah. To the right, to the right, to the left, don't ride, turn right, go right, go left, go reggae, go up downstairs, I bow down to the high school, can't hide in the school, I love, I love to get in the school, 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 I love to get Legal, maneiro, maneiro, maneiro. Continua o do reggae, que o reggae tá nos levando, que é o reggae, o reggae tá nos levando. O reggae é devagar, assim como a autoescola, né? Bem devagarinho a autoescola, né? Devagar, devagarinho. Agora, autoescola é muito estranho. É muito estranho, porque não parece que você tá dirigindo, né, cara? Você tá 30 por hora na faixa da direita, você bota a seta sempre, tá sempre de cinto, respeita todas as leis, vai da sua casa pra ela mesma, com o cara do seu lado, que pode frear a hora que ele quiser, olha, isso não é dirigir. Não, não. É, rapaz, pode falar, sabe o que o John Lennon falaria, assim, se ele fosse o instrutor de autoescola? Não. Ele falaria assim, baby, you can drive my car. É? Yeah. John Lennon? Yeah. Well, ok. Autoescola, rapaz, não é com a minha escola, né, cara? Que bom, né? Imagina, tem o jardim, né? Tem o maternal e tem o CA. Isso, no CA eles aprendem a corzinha do sinal. Meu filho é uma coisa louca, ele vê uma coisa vermelha, ele para. Ele fica convidado a pular uma série, né? Ele é especial. Tudo que é verde, ele avança. É uma loucura. Adora floresta, o menino. É, tem um problema, né, com o pessoal da rua, que realmente ama com as drogas e bate. Ai, meu louco, olha, imagina o nerd no dia da prova. Ai, quem que vai cair na prova de hoje, meu Deus? Ai, hoje tem aula de placografia, vai cair todas as placas esquisito. Porque a placa, você nunca sabe o que que é, né, cara? Você, numa prova da autoescola, que é uma coisa bem louca também, né, cara? É. Vai ter uma placa, tem uma placa lá, meu irmão, uma placa que você sabe como é que é a placa. É. Permitido estacionar. Um é cortado, não, não é permitido só parar. Um é com dor, quando tá sendo permitido nem parar. Às vezes você sabe, mas só que cai na prova, né, meu querido, cai o quê? Cai um alce correndo, com uma chuva caindo e um negócio assim embaixo. O que bloca é essa? Porra, alce escorregadinho na seaga, porra. Fala aí. Tem, 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 tem aquela... Fala aí, meu querido. Tem aquela placa lá das pessoas tristes também? Como é que é? Aquela depressão na pista. Depa. É, que coisa ridícula. Enfim, dá pra viajar em várias auto-coisas. Tipo, a outra escola da Patricinha, você dirige um BMW, tá, blindado, e tipo assim, quando para no sinal, você pega o microfoninho e fica zoando, tipo aí, pessoal, oi isso. Tipo assim, alô, pobre na pista, pobre na pista, microfoninho da BMW, faz baliza entre a Livichon e o Rondibijon, não é verdade? Agora, na escola da Patricinha, não precisa fazer a baliza, né? Precisa só entregar a chave pro valete, né? Assim, entrega a chave pro valete, que tá tudo certo. Ó, pronto, a mulher no volante é realmente um perigo constante? Depende da mulher. A maioria... Não, eu discordo terminantemente disso. O homem é mais barbeiro, viu? Ó, não as que eu conheço. Homem não tem TPM, né? É, eu acho que mulher no volante não é perigo constante, porque eu acho que ela é bem mais cautelosa. Eu acho que a mulher dirige bem, existem casos e casos. Conheço homens que dirigem tão mal quanto mulher. Japonês dirige mal. Porque várias pesquisas mostram que, inclusive, as mulheres são muito mais cuidadosas. Acho que é uma coisa natural, independe do sexo, feminino ou masculino. Eu acho que é mais da tua perspicácia, da tua... Enfim, do teu conhecimento quanto ao carro. Não existe motorista ruim ou motorista bom. Existe motorista irresponsável. Ah, rapaz, eu gosto mesmo quando as mulheres, elas dirigem a minha cabeça. Muito bacana essa observação. E apesar de todas as brincadeiras que a gente faz, a mulher bate de carro menos do que o homem, né? É verdade. Quantas a gente sente mais seguro e tal, corre mais, mais acidentes fatais. Então, a mulher no volante é uma boa ideia. Mas quem, quem, quem bate carro é só esses caras que tem carrão. Esses caras que não sabem dirigir, ficam muito doidos aí e fazem coisa errada. É verdade. Tem um carrão no Brasil, vamos pra quê? Enfim, vamos pro intervalo agora e antes de ir pro intervalo, só sacaneando aquele alarme de carro. Atenção, o seu carro está sendo roubado. Imagina se essa locução tivesse personalidade, tipo... Atenção, o seu carro está sendo roubado. Sacanagem. Sacanagem. Atenção, o seu carro está sendo dirigido por um boiola. Ha, 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 ha.